Olá pessoal, vamos lá, vamos me ver passando raiva, que não é possível mano, eu consigo passar um monte de coisa de boa, vai ver a gente tá caralha. Oh meu Deus, mano minha profundidade é muito ruim, acho que um dos motivos pelo qual eu nunca liguei direito o 3D do 3DS foi por isso, nossa é muito ruim, ai consegui, muito ruim minha noção de profundidade, muito muito mesmo, se você me pede para desenhar alguma coisa em 3D, não consigo. Ah, é aqui que eu consegui fazer, mas aqui para eu conseguir acertar tem que ser com isso aqui, como é que eu ia saber que estava no foreground essa porra? E se eu? E se eu? E se eu? Será que vai funcionar? Oh meu Deus, pera. Tá, ok. Aí eu venho aqui. Acho que eu não vou conseguir não, gente. É muito big brain para mim. Ué? Não, é muito big brain para minha cabeça. Ah, whatever, não vou conseguir fazer isso não. Porque eu lembro que tinha um negócio lá. O que que era? Onde é que você foda-se? Aqui, ó. Ah! Ah, tá. Dá para eu voltar. Ah, porra. Aí sim, caralho. Muito obrigado, você é muito gentil. Volta pra cá. Não, não, eu não sigo o nome. Pronto, pode voltar. Fica lá embaixo não. O que? Eu quero ver minha vida? Eu quero ver minha vida não. Estou com menos um só. Pior que agora eu estou com vontade de ir lá embaixo para ver se eu não perdi nada. Passando pelas janelas. Acho que aqui já... Acho que já é chefoa, não é não? Já é chefoa já? Não lembro. Ah, eu não me lembro. Não. Oh, meu Deus. Qual é essa? Pronto. Pode não parecer, mas acho melhor trocar de parter. Porque... Ai, eu apertei, mano. Eu apertei, cara. Pronto. Pronto. Isso. Guarde. A música é ótima, maravilhosa, gente. Mano... Ai, cara. Uma coisa que a Nintendo sabe acertar mesmo é que mesmo nos remixes das músicas... Né? Que essa música é... Melhorada, né? Tem, eu acho, a versão original. Dá para você botar. Mas isso aí é a versão orquestrada novamente. Nossa, muito bom. Igual um Super Mario RPG. Porra, ficou muito bom. Então... Não, tissue... Não, hammer. Acho que vou usar umיקer na compliance. A gear? A gear? A gear, pronto. Pronto, pelo menos levei porrada. Cheio de shagai ali. Só que eu acho que ele vai usar aquela porra daquele item. Calma aí. Pronto. Pronto! Ele não usou. Vai ser bem pior se eu levar as porradas. Para a trupa. Pior que eu me lembro... Eu posso estar errado, mas uma das primeiras vezes que eu joguei de para-trupa, que o para-trupa pode ser jogado, não foi no Mario Golf? Ou foi no Mario Party? Ou foi no Mario Kart? O Mario Kart? Esse áudio que eu tenho na minha cabeça do para-trupa é da onde? Do Mario Kart? Mario Party? Ou do Mario Golf? Ou Mario Tênis? Pode ter sido Mario Tênis. Para a trupa. Para a trupa. Não lembro. É, agora que é. Agora que a gente vai. 借upendo... Agora a gente vai para a instituição. Para o Chef touch? Vamos lá. Oh... Oh... Eu lembro que o Armando era para a época era... Visionário. Isso era do caralho! Na época isso era como? Ah, mano, não estou a fim de você não, gente. Dá licença. Sapo cheio. Ah, todo mundo dorme! Fica de cabeça para baixo aí, para você aprender. Sim. Apertei o ar, cara! Não, item não. Está doido? Jump. Ruff, ruff. Ruff, ruff. Se não me engano, é só o Mari que faz esse barulho. Uh, mais um pouco que eu passo de lane, viu? Ah, eu boto BP? Ou FP? Acho que eu vou botar BP. Eu posso recuperar minha vida se eu quiser. Fiz um cargo de consciência. Eu acho que eu vou de Gumbela. Quem que eu vou? Eu não lembro se tem alguma coisa específica para usar o menino. Eu vou de Gumbela que a coisa usa o Taro. Cala a boca! Sua dragoa chata do caralho! Não comecei! O que é isso? Que isso? Que horror! Fredo! Vocês ouviram o que ela falou? Ah, que horror! Que loucura! Que loucura! Que babado! Se não me engano aqui, são dois andares, não? O barulho O barulho Ah, ela deu porque ela passou mal, eu não lembrava disso não É porque eu quero ver a barra de vida Ui, quase! Meu Deus do céu, quase que eu perco HP 20, ataque 5, defesa 1 Ah, ok, beleza Bom Acho que dá pra eu trocar pra Pro outro shell sim Ah, ela fica passando mal Acho que dá pra eu trocar ele sim Pronto Oh meu Deus, eu apertei Que coisa horrorosa Vai, vai vomitar Oh meu Deus Errei muito feio Toma! Foi zero! Que delícia Vomita aí, bora Esse aqui eu tenho que errar Esse aqui eu tenho que errar Pra não levar chapisco Toma! 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 Eu acho que o ataque dela tá dando zero Porque ela tá passando mal Exatamente porque Eu tô usando barulhinho de frog Eu apertei Mano! Caraca, segunda vista acontece É isso aí Parampampampampampampampampampampampampampampів Opá! Opá! Vai bater, não! Seu ridículo Só mais dois, só mais dois, só mais dois E se eu podendo usar item, podendo usar um monte de coisa, eu não usei Ai, eu tenho sérios problemas com RPG de não usar item, de não gastar item Acho que é por isso que eu odeio Stick Star Eu odeio gastar item, cara Não, que não quero Não, não quero Que isso? Nojeta Ai, que horror Ela comeu a plateia, eu tinha esquecido disso Fazer ela passar mal Acho que não vale a pena eu usar o PowerShell Isso, passa mal, carai Tome! Tome-le! Já que dessa vez eles realmente deixaram claro, né Ó, tem um Badk aqui que ajuda você a lutar com ela melhor O que? Eu me lembro que tinha uma parte que era pra bater no... no rabo Que no rabo é tipo Hulk, né? É um Hulk Não tinha! Ô, eu tô maluco Então Bota em FP Não, vou botar em BP Tô precisado Tô precisado Tô precisado Que aí eu posso botar mais badges Eu tenho badges pra caramba O que tem eu dela? É o pai dele, né? É, viu? Ups! Ai, credo 10 horas depois 10 horas depois Ai, 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 ai 10 horas depois 5 horas depois Seguer no prof ai 5 horas depois Boa sunő arrow poa Agora já o novo posse O aker E acabou o primeiro capítulo Acho que a gente já vai voltar de volta Ih, agora a gente vai jogar pitch Ah, uma coisa muito interessante Dos jogos do Paper Mario É que sempre que você acaba Um capítulo Você vai pra perspectiva da pitch E aí você tem que jogar com ela Axe Nogues Eu odeio isso nela também Tipo, ah, foi um cara bigodudo De vermelho Com o... Mario! Porra, para de falar um dos outros A risada dele A gente fazendo um X Da Xuxa Ele fazendo o X da Xuxa A risada dele A risada dele A risada dele A risada dele Beldam E a Vivian Maravilhoso Maravilhoso Eu acho que eu tenho que encontrar uma estrela aqui, né? Eu não vou tomar banho não, né? Eu tinha esquecido disso. Os RPGs do Mario tem uma situação com banho. Tanto que o Super Mario RPG você pode tomar banho com o Mario. Ah, ela prendeu o cabelo! Eu tinha esquecido disso, que ela prendia o cabelo. Viu? E o povo falando, não, porque no Super Princess Peach ela prende o cabelo. Meu filho... Ah, desprendeu. Sem graça. Acho que eu tenho que tentar sair, né? Ah, tem alguém ajudando ela, não é? A pessoa que tá olhando pela câmera. Acho que é o computador, não é? Quer ajudar ela? É o computador. Quanto mesmo. Você pode estar aqui então? O Bloco? Não há problema. Quanto mais? Certo. É isso aí? Não há problema. Eu tenho que parar com você. Não há problema. Tem aí não há problema. Eu não há problema. Eu acho que o robô se apaixonou por ela, não é isso? Ok Eu acho muito interessante o fato de que a princesa é tão self-centered, tão acostumada com os outros danos em cima dela Bowser, Mario e tudo mais, que o computador fala, eu quero te conhecer melhor Aí ela, você se apaixonou por mim? Tipo, não passou nenhuma outra informação na cabeça dela, ele se apaixonou por ela, ponto É, naquela época, ainda não tava tão batido esse tipo de coisa, né? Que é... Ah, eu sou um computador, eu não sei computar emoções Tipo, naquela época não tava tão... Bom, já tava já, né? Porque isso é dos anos 80 Mas... Nos jogos em específico, eu acho que não tava tanto Amor não é algo que você compreende, Tec, você sente Você vai me ensinar a descobrir o amor? Vai, canta a maior Carrie É, essa é a... Ah, ah, canta a música da Maré Caralho Caralho Eu deveria cuspir na sua tela Princesa? Ah, ela manda um e-mail, igual o outro recebeu Nossa, mas... Eles fizeram um update muito lindo no... Será que eles usaram o... A engine do Origami King? Porque... Não sei se fui eu... Mas o Origami King, ele tava... Ele parecia bem mais... Não é craquelado Pixelado, né? Tipo, como se fosse um 720p Enquanto esse, eu tô achando que ele tá muito 1080p Ele tá muito mais bonito, muito mais nítido Sabe? Pior que... Depois... A gente só sabe como um jogo tá... Antigo, quando a gente tenta achar vídeo dele e acha 360p e aquela coisa horrorosa Acho que jogos de o... Da... Thousand Year Doll, você encontra só assim E o Paper Mario 64? Porra, pior ainda Boa noite, princesa Pronto, aí a gente começa O Bowser, eu não lembrava que a gente podia jogar com ele também Eu tinha esquecido Pior que o Super Mario... Super Mario... Super Paper Mario, que é o de Wii Ela não mandou pra ele, não, né? Eu não lembrava disso, não Então... O de Wii você usa o Mario, a Peach, o Bowser e o Luigi Você vai trocando Nossa, o fogo Hein? Continua falando de mim pelas costas, filho da puta Tava fogo Tava fogo Ele pulando Ele pulando Ele pulando... Não aguento Ai, Jesus Ai, Jesus 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 Eu vou só terminar essa parte do Bowser, vou salvar e a gente termina o vídeo Tá coming Já que eu não consigo fazer o barulho dela Porque eu mexo no meu microfone pra ele não estourar, né? Não passar de um certo decibel E eu acho que a voz fina, se eu fizer Tipo igual a dela Ele não pega Ele corta Bom Melhor do que nada, né? Se eu tiver que gritar, eu vou ter que gritar grosso Se eu gritar fina Eu acho que ela não pega É Tipo igual a da Acho que você tem que ir ligas Tinha Deleção Era Tinha 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 Eu lembro Eu lembro Que isso tem a ver Com Com alguma coisa Eu acho que eu tenho que falar que eu odeio Para eu receber esses itens depois Não é? E agora que eu não lembro? E agora eu não lembro Ah, vamos falar que sim Ah, mano Eu achava que era que ele ia ganhar um item Alguma coisa assim Ah, meu Deus Ele lembra da sua pressão O quê? Eu acho que agora eles vão falar que a princesa Peach foi Atada Rapidá-la princesa Eu vou Porque eu vou rapidá-la de volta Ai, a cara de todo mundo Ah, tá bom então Ele de frente Ai, que legal Ai, que babado Agora voltamos Mário E eu acho que agora a gente vai estar na Na cidade Eu vou pegar o Bad Salvar E meter o pé Ok Tchau, tchau, tchau dan, 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 dan Vamos voltar para o Rogue Port Ah, exatamente Vamos lá Com licença Vamos lá O que é isso aqui? Não Sem graça Espera aí, o Beds é para cá? Não O Beds é para cá? É Vamos tirar isso aqui Desculpa, eu não quero ficar ouvindo barulho de sapo o tempo todo Aumento o poder por 5 Quando o Partido está com um só Pronto Não quero ficar ouvindo barulho de sapo o tempo todo Não, gente Desculpa Deixa eu ver aqui Se as meninas falam o erro que tem Não, não falaram não Será que elas foram para lá? Pior que eu não lembro daquelas meninas de jeito nenhum Tipo Eu sei que Paper Mario tem uma parada De Se você volta no lugar depois que você faz alguma coisa Ele está diferente, né? Pessoas diferentes Coisas diferentes Mas eu não lembro daquelas meninas, não Não vou voltar para aquele castelo tão cedo Foda-se Eu perdi coisa lá Com licença Até a próxima Bye, bye